Vamos lá, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pode ir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, boa, deu? Passo o pé e bate, 1, 2, 3, 4, 5, boa. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, boa. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, amiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inexplicados. 2, 3, 3, 3, 5, 7, 9,Workg. 2 minutos e 30. Tranquilo. 1, 1, 2, 3, 5, 5, 7, aggressor. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9,ince. 2,55 3,10 3,25 3,25 Ae, porra Beleza Ai, vai, vai, filma antes do... 4 minutos dá, né? Não, vou te filmar depois Ah, tá, entendi, entendi Ele continua, né? Ele não para 5 quilos 20 Dá pra ver aqui 20 quilos E a barra 20 Certo? Certo Ah, broke Aí Aí Tá?